Olá, amada Métis! Hoje eu estou gravando esse vídeo para apresentar o canal, como muitas pessoas me pediram. Agora a gente vai falar aqui sobre entrevistas, comportamento, moda, beleza, resenha, tudo que tem a ver o mundo feminino. Então fique ligado que vai acontecer vídeos todas as semanas, fique ligado no canal que vai ter muita novidade por aí, ok? Beijo!